Só se fala uma coisa, Ralandinho, tá jogando muito e eu quero pegar a melhor carta dele que tem no FIFA. É uma cartinha aí de seleção da semana 89 e a gente vai caçar agora. Na verdade, vamos começar a caça, porque não sabemos se a gente vai conseguir nesse vídeo. Antes, deixa eu mostrar pra vocês aqui nosso incrível patrocinador Blaze, uma plataforma com onde você pode jogar aqui e ganhar um dinheiro. Mas lembre-se, é para maiores de 18 anos, vem comigo. Tem vários jogos, mas eu sou o time Mainz, né? Porque geralmente eu jogo aqui e me dou bem. Ó, meu total de 1.882.58 hoje reais, tá gente? E eu já botei aqui 100 reais só pra mostrar pra vocês como funciona. Já dei início no jogo, eu tenho que acertar os diamantes. Então ó, eu vou perder de propósito só pra vocês verem. Tá vendo? Peguei a bombinha. Eu ia ficar perdendo até tirar uma bombinha. Então se eu tirar a bombinha, eu vou perder 100. Eu tinha botado 100 e eu perdi 100. Agora, vamos fazer o seguinte, pra gente tentar recuperar isso aqui, vamos de mil. Diamante. Diamante. Mais um. Pronto. Retiramos. E olha o nosso total agora. 3.319,78. Viram? E ó, se você quer participar aqui do Blaze, o negócio é o seguinte. Você pode entrar lá, fazer seu cadastro. E quando você for fazer aí o primeiro depósito, use esse cupom LOOK pra você ganhar aí um prêmio de boas-vindas. E outro detalhe, né? Tem várias formas pra você fazer o seu depósito. Inclusive, o PIX. Tem também aqui cartão de crédito, transferência bancária, enfim. Tem várias formas, só você ver ali direitinho. Fica a dica pra vocês aí, beleza? Vai lá no Blaze e use o cupom LOOK. Ó, pra começar aqui, a gente tem essas táticas. O problema é que não vem nenhuma tática com dois atacantes. Isso é um problema. Isso é um problema sério, né? Porque se tivesse dois atacantes, a gente teria mais chance de tirar o Ralandinho. De qualquer forma, eu vou pegar, manos. Essa aqui, ó. 4, 3, 2, 1. E Donnie, aí, manda o Raland pra gente. Ó, vários jogadores da semana. Inclusive, veio aqui o Nunes, né? O Darwin Nunes, que também foi uma contratação dessa janela boa, né? Essa cartinha aqui do fique de olho. Porém, eu vou pegar o som. Não tem a posição dele, não tem problema. Depois a gente dá um jeito. Só queremos Raland, 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 Raland. É isso, é isso, é essa, é essa, é essa. Calma, calma, calma. Deixa eu falar pra vocês. Essa cartinha dele aqui ganha upgrade, tá? Sempre que o Raland ganhar uma cartinha especial nova, a cartinha, fique de olho, ela é atualizada. Então, ela tá 89 agora, porque o Raland ganhou uma cartinha seleção da semana 89. Então, temos aqui ela. 90 de ritmo, 92 de finalização, 67 de passe, 82 de condução e 88 de físico. O Raland chegou. Meu Deus, rapaziada, já deixa muito like, porque começou aqui de uma maneira insana, tá? Insana. Agora, vamos pegar o resto, tentar fazer um time em volta do Ralandinho aqui. Aqui não vai ajeitar muita coisa. Vou pegar o Antônio, que pelo menos é da Premier League, né? Mas tá fora de posição, então não vai ajudar em nada. Tem esse esquema. Aqui veio um SA só. Dois, na verdade, o N com o cu e o Félix. E agora, rapaz? E temos o Kerrio, mas ó, não vai encaixar por causa da posição. Quer dizer, encaixa, mas não vai dar nenhum ponto de trozamento. Félix, pegar o N com o cu, vai. Doniê, vamos ajudar ali, dar um entrosamentinho pro Raland. Ah, tem um aqui, ó. Dois, dois, dois. Betancur e o Gallagher. Pô, o Gallagher parece mais interessante que o Betancur, por incrível, pareça, né? Tem mais ritmo, condução praticamente a mesma, mas perde na defesa e no físico. Então, vou pegar o Betancur. Mais um MC. Que beleza. Olha o Ward Proz, mano. Como é lento esse jogador. Meu Deus do céu. O cara tem 59 de ritmo. É uma sacanagem pra ele. Na moral, tem o Mc Jim, que também não é aquelas coisas que estão num beco sem saída. Vou ter que pegar esse cara também. Tô pegando mais cara da Premier pra gente conseguir o entrosamento lá, mas tá difícil, hein? Ah, não. Vou ter que pegar ele, rapaziada. Vai, vem, vem, vem. Vem, só vem. Não vou nem olhar que essa meiuca aqui tá mais pesada do que um caminhão subindo uma montanha, mano. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. 59, 67, 69. Os caras são simplesmente uma lesma. A gente tá melhorando um pouquinho o entrosamento, mas nem tanto ainda, né? Na real, tem uma parada que eu vacilei agora. Viajei. Agora que eu me liguei, né? Sempre me esqueço desse entrosamento novo. Eu já peguei três jogadores da Premier, então eu não consigo mais subir esse entrosamento. Mas se bem que eu peguei agora o Varane e subiu, né? Parece que alguém não dominou ainda 100% o novo entrosamento. Enfim, vamos pegar o Varane aqui e vai ajudar. Mais um zagueiro. Conaté vai ser ele, hein? Tem um Burn também. E tem... É, vai ser o Conaté aqui. A gente vai ganhar... A gente ganha mais três pontinhos de entrosamento. Com o Burn a gente ganha mais por conta ali da Inglaterra, da nacionalidade. Mas o cara tem 47... Ai, meu Deus. Vai ser ele. Que tristeza, mano. O cara tem 47 de ritmo. Ricardo Pereira, vai ser você. Tá? Não tem outro. Vai ser o Ricardo Pereira. Ó, a gente vai pra 18 pontinhos de entrosamento. Tá subindo. Poderia vir aqui um cancelo, hein? Ia ajudar muito. Pior que não. Pior que não. Beleza. Caramba, mano. Esse cara é rápido. 92 de ritmo, mas tem o Emerson. O Emerson vai ajudar bastante. Pronto. Estamos aqui em entrosamento geral. Ó, tá todo mundo com entrosamento três pontinhos. O N. Concuta com um. Esse aqui não entrosa. Não tem jeito. E agora vamos pegar o goleiro. Opa, DG. Tem o DG. Vai pra 28 pontos. E temos o Martínez que vai pra 28 também. Então vamos pegar o DG aqui com certeza. Tá, a gente tem um entrosamento legal. Vários jogadores estão ganhando pontinhos aqui. Tá? Eles são no máximo de entrosamento. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Poderia ganhar aí os pontos do ritmo, né, mano? Mas ele ganha em finalização. Ele ganha lá em defesa, né? Força no chute. Enfim. Vamos testar o Burn. A parada é tirar, talvez, um SA do campeonato inglês. Ou um Heroes. Ou um Icon. Difícil tirar Icon. Não consegui tirar Icon do draft ainda. Mas seria incrível. Shaw vai ser você. Tem outra orelha aqui também, mas não. Vamos pegar o Shaw aqui, mano. A gente vai botar no lugar do Emerson. Poderia vir... Opa, Diego Carlos acho que ajuda. Ó, vou tirar o homem aqui. O inglêszão. Bota o Diego Carlos. Melhora bastante ali, né? Melhorou bastante. O entrosamento foi igual. Melhorou mesmo a classificação do zagueiro. Isso que eu tô falando. Aqui pode ser o maior de classificação geral. Só pra aumentar a classificação geral do time. A gente já tem um Haaland lá na frente. Tá bom demais. Isso que importa. Aqui, rapaziada. De novo. Maior classificação. Camavinga é interessante. Vai ser o Camavinga. Será que não vai vir um SA? E veio. E veio um SA aqui do campeonato inglês. Que sorte. O Jota. Então vamos tirar esse cara aqui, mano. Ou até o Anicunku. Não, deixa o Anicunku lá. Deixa o Anicunku lá. A gente pega um entrosamento de 31. Quase no máximo. Só mais um SA do campeonato inglês. E ó. Ia ficar show de bola. Dempsey. Hum. Tudo bem. Vem um Dempsey. Um SA Heroes também. O que eu acharia muito bem. Folden. A gente tem um som, né? Dá pra tentar usar o som no lugar do Anicunku ali. Opa, 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 opa. Temos aqui dois jogadores Heroes. O Córdoba e o Lungber. Vou pegar o Córdoba. Posso botar no lugar do Diego Carlos. O entrosamento não cai. Fica 31 também. Aqui esquece. Vem o Maripan. Vamos fechar com quem? Nossa Senhora. Que beleza, né? Deixa o do Brasileiro aqui, meu. Será que a gente consegue aumentar ainda com o treinador? O entrosamento? Acho que não, manos. Não. Não. Com esse Pirlo também não. Esse aqui também não. Nem com português. Então não ajudou de nada, né? Então vou botar o Pirlo por ser o Pirlo. Mas não vai ajudar em nada. Temos um time legal, tá? Temos um time legal. Fato. Tá aí, ó. 115. Conseguimos 84 de classificação e 31 de entrosamento. Quase o máximo. E temos a cereja em cima do bolo, que é o melhor halal possível do jogo até o momento. Bom, agora só falta fazer uma coisa, rapaziada. Vencer essa partida aqui. Vamos embora. Deixa o like se você não deixou ainda. O cara já pediu ali pausa. Solicitou pausa. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, perdi a bola aqui. Ih, rapaz. Peguei o cara bom só pela giradinha. Boa corda. Ai, passei errado. Vai. Será que o Haaland pega? Foi forte. Só chuta. Rapaz do céu. Ia no gol, hein? Faltou só um pouquinho ali ser mais alta. Boa bola. Epa! Foi pênalti? Que isso? Eu estava jogando mal concentrado, mano. Pera aí. Vamos botar o próprio, né? Para bater. Vamos de Haaland. Vamos ver se eu acerto isso aqui. Tome. Tome. Haalandinho. Capitão. Dono do time. Dono do meu coração também. É isso mesmo. Que isso, mano. Que isso, mano. Boa, Ricardo. Chegou junto ali bem. Opa, 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 opa. Tomei. Não, não tomei não. Defesa. Boa jogada. Boa jogada. Nossa, que patada linda, mano. 2x0. 2x0. Boa jogada do Haaland. Boa. Cadê o Haaland, mano? Oh, Haaland. Ai, pegou o goleiro, mano. Ai, que mentira, mano. Deu um chute lá do meio da rua. Acertou do ângulo com o Nuno Mendes. Qual a chance? Qual a chance disso, velho? Agora Haaland. Uh. No cantinho, sem chance. É artilheiro, filho. Esquece. Mandou lá no cantinho. Boa bola. Olha o Haaland chegando. Na trave, mano. Na trave. Quase que ele marcou mais um. Boa bola. Só uma chuta. Ai, goleiro quase. Penalte. Chegou atrasado. O cara vai desistir, mano. O cara vai desistir. Vamos lá. Faz mais um. Faz mais um, Haaland. Nossa senhora. Golaço. Golaço. Esquece. 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 Fez mais um. Ele vai desistir com certeza, mano. Falei. Difícil aguentar o homem. O Haaland estava demais. Vamos para o segundo jogo. Deixa eu ver o time do cara aqui rapidinho. Ih, tem goleiro bom. Ginola, Forlan. Tem o Messi, de Natal. Time bom. Bora lá, hein. Torcer para o Haaland estar inspirado como na primeira partida, mano. Boa bola. Ih, aí a Nkoku levando. Tentou cruzar, né? Escantei. Bola variando. Só chuta, filho. Ai, pegou. Vamos tomar, hein. Vamos tomar de certeza. Boa. Nossa, Córdoba foi monstro agora. Vai Córdoba. Vai Córdoba. Boa. Meu Deus do céu. Ó o Haalandinho escapando bem, hein. Foi jogada. Ai, pouco forte. Vai, 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 vai. Vai. Golaço. Golaço. Receba. Como é que, Gin? Falei mal do meu meio campo, mas os caras estão jogando, mano. A bola rola da roda de bem perto. Ah, não. Não dá tempo de ser feliz, não, pô. Patou no lance seguinte. Boa jogada. Boa jogada. Tem que fazer. Ai, perdeu. Bora lá. Nossa, bola perigosa, mano. E agora, hein. Córdoba de Natalha. Lá atrás. Nossa senhora. Dois a um. Passou pra todo mundo aquela bola ali, né. Chutou no cantinho, no goleiro. O goleiro tomou. Beleza. Aqui atrás. Faz o gol. Patamos, patamos. Tudo igual. Vambora. O jogo tá quente, rapaziada. Boa. Escanteio pra ele. Vai passar o rala. Não podia errar esse passe. Era só meter lá na frente pra ele, mano. Do gadass. Vai, rala. Nossa, que paulado o goleiro pegou, velho. E agora, hein. Boa. Ah, tá de sacanagem que a bola ficou com ele, mano. Tem um zagueiro na marcação. Tá maluco. Se eu tomo esse gol, ele é pistola total. Segundo tempo. O cara mexendo no time. Demorou um monte pra voltar. Pô, o jogo tá pegado. Os dois times tão atacando bem. Essa é a verdade. Pô, ninguém pega o Ginola na velocidade. Ah não, FIFA. Ah não, FIFA. Que isso. Boa bola. Boa jogada. Faz o gol. Ai, catou, mano. Bora lá atrás. Nossa, foi bola fechada, na real, né. Ah, Rembarani caiu, mano. Puts. Golaço. Na frente de novo, golaço. Quem não faz, leva. Vai. Mano, eu mandei chutar. Eu apertei o botão de chute com o Haaland. Ele devolveu pro goleiro. Como um passe. Vai entender. Era pra chutar de primeira ali, mano. Ah, mano. Aí não, né. Lá, ó. Ah. E agora, hein. Ah não. Meu goleiro, a bola não tá à frente, mano. Meu Deus. Vou botar o som, mas já era, né, cara. Depois dessa aí, esquece. Mano, o jogo tá disputado. O problema é que ele, quando vai no ataque, tem aproveitado as chances dele. A gente não. A gente não. A gente tem perdido os gols. E aí, tá aí. 4x2, né. Também, aquele ali foi erro completo pro meu goleiro. Pelo amor de Deus, mano. Agora virou um festival aqui de desorganização. Será que dá pro som? Boa som. Olha a zaga toda alta. Ele errou. Eu errei também. Na bola. Porque ele sempre tem que cobrar do primeiro pau. Cobrou mais atrás agora. Sobrou pra ele, pra variar, né. Boa, meu goleiro. Sobrou pra ele de novo. Meu Deus do céu, mano. É, finalzinho do jogo. A gente vai tomar mais um. Quase. Bora, bora, bora. Nossa, adiantou que nem a cabeça dele, né, velho. Final de partida. Infelizmente, perdemos. Segundo tempo, a gente perdeu a cabeça, né. Primeiro tempo tava muito disputado. A gente começou a perder muito gol no início do segundo tempo. Aí depois, o time ficou uma zona. Uma zona. Enfim, o Ralandinha é brabo, né. E conseguimos tirar isso. Era o que eu queria nesse vídeo. Conseguimos tirar ele, né. Não isso. Conseguimos tirar ele. Essa cartinha dele, 89. Rapaziada, tamo junto. Tenho que melhorar minha defesa aqui, que tá uma mãe. Tá, tá. Não peguei ainda a parada do FU 23, mas devagarinho a gente vai melhorando. É nóis e até o próximo vídeo.